12 horas e 9 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode acompanhar o programa ligando para o 991537959, onde você manda a sua mensagem e os nossos telefones 33073951 e 33073952 também estão conectados com você que está aí do outro lado. 12 horas e 9 minutinhos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações, olha só, a gente vai trazer informações do Fred Rocha, onde ele está trazendo a prisão de suspeitos que supostamente trabalhavam no aeroporto internacional Eduardo Gomes, olha só que grave, são 12 horas e 10 minutos e a gente vai trazer as informações na tela do programa da comunidade Fred Rocha. Pois é, a polícia apresentou agora pela manhã aqui na delegacia de roubos, furtos e defraudações na zona centro-oeste aqui da capital, o Stanley César e também o José Leandro, segundo as informações da polícia, eles desviavam insumos do distrito industrial aqui dentro do aeroporto Eduardo Gomes. Quem tem mais informações sobre esse caso é o delegado titular do 25º Distrito Integrado de Polícia, Cícero Túlio. Doutor, como é que eles agiam? Então, no início do mês de março recebemos a visita de um diretor de uma grande multinacional do distrito industrial, dando conta que possivelmente equipamentos eletrônicos, celulares e insumos de suprimentos de informática teriam sido desviados possivelmente de dentro do aeroporto internacional. Iniciamos nossas investigações e no curso das investigações conseguimos empreender esse forço aí no sentido de capturar outras cinco pessoas e como que funcionava essa quadrilha. Três integrantes da quadrilha, dentre eles dois que estão sendo apresentados aqui para a imprensa, eles agiam dentro do aeroporto internacional, fazendo desvio desses equipamentos eletrônicos, retirando parte dos lotes que seriam destinados a outras capitais da Federação Brasileira e em seguida repassavam para mais dois integrantes da quadrilha que ficavam responsáveis por fazer essa distribuição entre lojistas locais do centro da cidade de Manaus. E esses lojistas aí ficavam responsáveis por comercializar esses suprimentos de informática, celulares e equipamentos eletrônicos no varejo aqui na capital amazonense. Agora vocês já sabem há pelo menos quanto tempo eles agiram e o quanto eles desviaram em dinheiro no caso dos insumos? Só em relação a esse último lote de suprimentos que foram desviados do aeroporto internacional, a gente fez uma estimativa que esse lote está avaliado em aproximadamente 90 mil reais. Doutor, muito obrigado pelas informações, mais um trabalho de investigação da Polícia Civil. Daqui a pouco os suspeitos serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. O Fred volta já já com outra informação também. Agora você que está aí do outro lado, presta atenção nisso. Nesse dia 2 de maio, um dia depois do dia do trabalho, onde tem muita gente desempregada. Tem muita gente querendo o emprego que esses dois tinham ali no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Muita gente querendo o seu salário no fim do mês, seu décimo terceiro, suas férias, o seu depósito do FGTS, tinha muita gente. Mas eles não. Eles não queriam só isso não. Eles queriam virar ladrão. Além de estarem empregados, eles também queriam roubar. E aí eles se juntaram com mais dois que queriam a mesma coisa e acabavam desviando cargas de materiais eletrônicos que davam entrada no aeroporto internacional Eduardo Gomes. E sabe o que é pior dessa notícia? Essa notícia já é uma notícia ruim, mas o pior dessa notícia são lojistas. Lojistas do nosso centro da cidade que aceitavam esse roubo. Pessoas que devem ter passado uma vida inteira fazendo a sua loja, devem ter passado a vida inteira garantindo o sustento dos seus filhos e não satisfeitos em serem comerciantes, viraram também ladrões. Olha só o que a gente está trazendo para você que tem do outro lado. Pessoas que não queriam só trabalhar honestamente, queriam roubar. E aí a gente acompanha aqui que todo mundo que rouba tem para quem vender. A figura da receptação do curto é uma figura que também compete a polícia investigar e também impõe pena de prisão. Porque não é ladrão só quem rouba, quem recebe também é ladrão. Quem recebe o furto também está cometendo um crime e um crime grave. Receptação de furto é grave. Receptação de furto para quem está recebendo o roubo é grave e também vai ser preso. E sabe quem é que vai entregar? Esses aqui que foram presos. Vai dizer loja por loja que foi, para quem foi que eles venderam. E quem recebeu vai pagar também, vai cumprir também pena. Olha o prejuízo só num roubo. 90 mil reais de prejuízo. Foram 90 mil reais de prejuízo. E você que está aí do outro lado está acompanhando as notícias que o Fred Rocha está trazendo para a gente? Cinco pessoas envolvidas, todas ladras, trabalhavam honestamente, mas queriam facilidade. Essas pessoas não queriam só o seu salário no fim do mês. Essas pessoas não queriam estudar para melhorar o seu salário, progredir dentro da empresa. Elas não queriam isso. Elas queriam virar ladras. Esses homens aqui queriam virar ladrões. E viraram, desviaram mercadorias de grandes empresas. Só num desses desvios que a polícia pegou foram 90 mil reais. E entregavam para lojas no centro da cidade. Olha a receptação do furto. Então, o que eu tenho para dizer para você que está aí do outro lado? Olha só. Pegou um celular de alguém? Um televisor de alguém? Não sabe onde foi que esse alguém conseguiu esse televisor, esse celular? Não pegue. Não cobre dele. Ele pode ter roubado esse celular e você vai virar bandido também. Não ache que é esperteza. Não é esperteza receber roubo. É crime. É crime receber roubo. Não é esperteza. Então, a gente traz aí mais um trabalho da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações para deslichar mais um caso de roubo. Um caso de roubo grave. Muito dinheiro. E agora esses dois, que até ontem eram trabalhadores, hoje viraram prisioneiros. É isso que aconteceu com eles. São 12 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você que recebeu o furto desses dois aqui, você proprietário de loja, que achou que estava fazendo um bom negócio, não pagando, não pagando seus impostos, recebendo um valor abaixo do mercado, você que estava aí achando que estava se dando bem, não está se dando bem. A polícia vai chegar até você. É muito melhor. Se você quer virar comerciante, então vire um comerciante correto, honesto, porque aí você tem como progredir na vida e garantir o sustento dos seus filhos. Então, para você que está aí do outro lado, fique esperto. São 12 horas e 16 minutos. É um stand-up também do Fred Rocha. O Fred Rocha fez trabalho, o pessoal hoje, viu, minha gente? Como todos os dias. E ele também vai trazer uma outra informação para a gente. Mais uma vez, o famoso golpe, saídinha de banco. Agora a polícia pegou outros acusados de cometerem esse golpe, saídinha de banco. E a gente vai saber agora quem são os presos e o balanço dessa atuação também da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações aqui na tela. Em mais uma apresentação, agora pela manhã, aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, a polícia apresentou quatro suspeitos de cometer o crime conhecido como saídinha de banco. O último crime deles foi na última sexta-feira na Altais Mirim, na Zona Leste aqui da capital, por volta das 11 horas da manhã. Vale ressaltar que um dos integrantes também participou na morte do cabeleireiro João Paulo em setembro do ano passado no Vieira Alves, na Zona Centro-Sul de Manaus. Quem está aqui ao meu lado para dar mais detalhes sobre este assunto é o delegado titular aqui da DRFD, doutor Adriano Félix. Como foi que vocês conseguiram chegar a esses suspeitos na última sexta-feira? A partir do dia 19 de setembro do ano passado, nós começamos essa investigação logo após a morte do cabeleireiro no Vieira Alves e conseguimos identificar na semana passada o olheiro e o cabeça dessa associação criminosa, que é o Janiel, que veio do Maranhão e trabalha especialista nesse crime de saídinha de banco. A partir daí, nós identificamos um outro indivíduo, o Emanuel, que agia sempre ao lado, onde dava o suporte no veículo Gol. E conseguimos, na sexta-feira, por volta de 11 horas, prender toda essa associação criminosa que já agiu em três outros crimes nessa cidade, na Zona Leste de Manaus. A vítima lá no Altais de Mirim, como é que foi? Eles estavam atuando e aí vocês chegaram no momento exato? É, nós estávamos já acompanhando e percebemos que o Janiel estava dentro da agência bancária, né? Nós sabíamos que eles iam praticar algum delito. Antes, tentamos evitar, antes que eles praticassem, mas não conseguimos. Foi quando nós percebemos que o pegador, o André, já estava dentro do veículo da vítima. E a partir daí, na fuga, nós conseguimos prender os quatro integrantes, inclusive com a quantia roubada da vítima, de cinco mil reais, e uma pistola 765 usada no delito. Outros dois veículos foram apreendidos, a motocicleta, né, usada na ação, e o veículo Gol, que foi usado por Emanuel, tanto no crime do João Paulo, quanto no crime da Cachoeirinha, no latrocínio ocorrido na Cachoeirinha. O veículo Gol estava. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco, os quatro suspeitos serão levados para a cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa, Fred Rocha, para o Agora. Obrigada, Fred. Minha gente, ainda insistem em sacar grandes quantias de dinheiro e andar com essas grandes quantias de dinheiro por aí. Não tem para onde, apesar de todos os bancos, e isso eu digo porque, por exemplo, eu sou correntista do Bradesco, ali da Cefaz. Eles fizeram verdadeiras divisórias enormes, brancas ali, para a pessoa não ter acesso a quanto que está, qual é a transação bancária que a pessoa está fazendo no caixa. Mas, ainda assim, tem sempre um esperto que acaba aí usando essa inteligência, essa esperteza para o mal. Então, evitem andar com grandes volumes de dinheiro. Ou, então, se for o caso, peça uma segurança armada pessoal, alguma coisa assim, mas evite, porque não tem para onde correr. Parece que dá filho. Quanto mais a polícia prende, mais aparece golpista da saidinha de banco. É uma tristeza isso. É uma tristeza. A gente vê a polícia trabalhando incessantemente, trabalhando incessantemente, mais aparece gente. E um dos grandes casos aí que a gente está aqui feliz, todo mundo aqui da redação vai entender o que eu estou dizendo, todos nós aqui estamos felizes, pela prisão do Emanuel. O Emanuel foi quem matou o cabeleireiro João Paulo lá no Veral. João Paulo estava saindo de um banco, né? Como é o nome dele? Geniel. A produção está aqui me informando, me atualizando aqui. É Geniel. O Geniel, que é esse que você está vendo aí, foi ele quem matou a tiros o cabeleireiro João Paulo. Quem anda ali pelo Veral já viu um salão de beleza bem grandão ali, eu não me lembro agora o nome da rua, mas é bem grande, é Salão João Paulo. E ele foi morto ali na esquina do salão depois que tinha saído do banco, também com uma quantia de dinheiro. Então a gente vê aí mais uma notícia boa que a polícia traz para a gente. Não recupera a vida, não traz a pessoa de volta para a família, mas traz um certo conforto, um certo consolo, de saber que a pessoa que matou vai ser presa. Ela roubou a vida do João Paulo, porque também é um roubo, né? Quem lê o livro Caçador de Pipas sabe bem do que eu estou falando, isso é também um roubo. Ele roubou a vida do João Paulo, né? Mas agora a polícia vai tirar dele a liberdade. E a gente espera que seja por um bom tempo. Por que não dá para essas pessoas perigosas, como eu acabei de ouvir a Luana aqui, a Luana Lima falando aqui na redação, poxa, por que não amarra a pessoa? Por que, sei lá, bate, mas deixa a pessoa a vida? Por que tem que matar sempre? São pessoas perigosas, pessoas que não têm amor à própria vida, pessoas que eu não considero nem que tenham mãe. Porque quem tem mãe não faz esse tipo de coisa, não. São filhos de chocadeira. Eu vou lá dizendo assim mesmo, porque uma pessoa que se dá o trabalho de sair de dentro da sua casa para roubar e matar outra pessoa, são pessoas que não têm família. Porque se tivesse família e pensar só um pouquinho na família que tem, não faria isso. Não mataria as pessoas das famílias dos outros. Então, que crime é esse? Que crime é esse que a pessoa leva consigo, que é o crime de roubo, o crime de latrocínio, e acaba matando as pessoas desse jeito? Mas a delegacia de roubos, furtos e defraudações está trabalhando. Ninguém está dormindo, não. Pessoal, lá trabalha direitinho, trabalha igual a delegacia de homicídios e sequestros. E sempre traz para a gente a prestação de contas. E eu quero palmas, por favor, Ricardinho, para a equipe da delegacia de roubos, furtos e defraudações. Palmas para todos eles que prendem essas pessoas, que se acham no direito de não só tirar os bens, mas também tirar a vida dos outros. 12h22, Walter Frota. 12h22, você falou isso mesmo, Márcio. Deixa eu me ajeitar aqui para o meio, porque é o seguinte, você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade, essa história aqui, a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco, após o intervalo. Sabe por quê? Olha só, 39 detentos lá do CDP, da BR-174, fugiram na madrugada de hoje. O túnel de 10 metros, eles escavaram um túnel de 10 metros para fazer essa fuga. Olha só, confira aqui na imagem, enche a tela aí, Cristian, por gentileza. Enche a tela aqui para a gente ver. Olha só o túnel que fizeram aí, e a circunferência perfeita, redondinha, né? 39 presos, 39 presos escaparam por esse túnel, 10 metros de túnel, detentos perigosíssimos aqui, o Ivan está me alertando, presos pela Polícia Federal. Os detalhes dessa fuga e muito mais, a gente vai conferir daqui a pouco, aqui no programa da comunidade. É só um instante, aguarde aí um instantinho. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri